Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma envolvendo o Solange Almeida, que ela se envolveu em dois acidentes no último fim de semana E a outra notícia envolvendo o Zezé de Camargo Vem entender este assunto Mas antes de ouvir, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like Para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho Para não perder mais nada que eu posto aqui Pois é rapaziada, Solange Almeida usou suas redes sociais Mais precisamente seu Instagram Para falar para seus fãs e seguidores Que recentemente ela foi fazer uma viagem e sofreu dois acidentes Onde ela fala que um desses quase acontece uma tragédia Vou mostrar esse assunto aqui para vocês Para posteriormente nós falarmos um pouco da treta Entre Rodrigo Faro e Zezé de Camargo Vem entender este assunto Bom dia minhas delícias Casinha de Taipa Já estou aqui no Cratinho de Açúcar Graças a Deus e nome de Jesus deu tudo certo E quero contar para vocês aqui rapidinho Como foi tudo né Saímos de casa, era uma viagem para ser feita em 5 horas e meia, 6 horas E durou 12 horas Do nada o meu pneu estourou, soltou inteiro Por pouco não aconteceu uma tragédia Deus foi tão maravilhoso que isso tudo aconteceu perto daquela casa Da Dona Ana, do Renan Que nos acolheu lá com toda a simplicidade Com todo o amor do mundo Sou grata a essa família, serei sempre Liguei para o meu corretor, que é o João Paulo O seguro mandou, o reboque, mandou um táxi Ficamos ali conversando E aí, eu agradecendo a Deus Agradecida a Deus por aquele momento né E seguimos viagem né O táxi chegou, seguimos viagem Vem o seu Rubens Lá de Pó dos Ferros Para nos atender, para nos acolher E no meio da viagem A BR muito cheia de buracos Crateras enormes Estávamos a 65 quilômetros E caímos numa cratera gigante E aí Quebrou a caixa de marcha do carro O óleo do motor Saiu inteiro E nós, mais uma vez Paramos Naquele último lugar que eu mostrei para vocês E tinha Uma família lá Que também nos recebeu Com tanto amor, com tanto carinho Nos cedeu o wi-fi Porque não tinha sinal de celular E em todo momento Nós reclamamos Pelo contrário Nós agradecemos a Deus Por termos sido salvos né Em meio a uma BR Já Dezenove horas E nós ali E Deus colocou mais uma vez Uma família abençoada Para nos acolher Nos recebeu Eu deitei na rede E deu tudo certo Cheguei quase meia noite No crato E tirei uma lição Disso tudo né Que a gente não deve reclamar De nada que acontece Na nossa vida Porque Deus Ele cuida da gente Em cada detalhe Ele é perfeito Então se você estiver passando Por uma situação muito difícil Desesperadora Em que você Olha para o lado E não vê nada Epa Deus está ali Cuidando de tudo Deus está ali Muitas vezes você não o enxerga Mas ele está ali Do seu lado Cuidando de tudo Com os anjos dele E anjos da terra Né Por isso que eu digo a você Sempre Plante o bem Porque você Só terá O bem Em troca Faça as coisas Genuinamente Sem esperar Que o outro Faça algo Por você Faça de todo o coração E Deus Nunca Vai lhe desamparar Tá Um final de semana Abençoado Para a gente Bom, perfeito E agradável Igual a vontade de Deus Um cheiro Amo vocês Pois é rapaziada Como vocês viram aí Solange Almeida Desabafando aí Sobre o caso Que aconteceu com ela aí Na última viagem Graças a Deus Que não aconteceu Nada demais Porque essas Rodovias aí Cheias de crateras aí Isso é muito perigoso Mas enfim A outra notícia Que eu resolvi mostrar aqui Para vocês É envolvendo Zezé de Camargo E Rodrigo Faro Uma das tretas aí Que chamou bastante atenção Nas redes sociais Nas últimas horas Para vocês Que não está entendendo Rodrigo Faro Ia apresentar um programa Ao lado de Eliana Lá no SBT Porém Na hora Segundo Ele deixou lá Nos seus stories Ele queria fazer O exame do Covid Porém A equipe lá do SBT Não aceitou Que ele fizesse O exame Daí cara Logo após aí As gravações Ele foi diagnosticado Com Covid-19 E aí Léo Dias Foi lá E postou Isso lá No seu perfil Falando assim Após ser Diagnosticado Com Covid-19 Nessa sexta-feira 27 Rodrigo Faro Se manifestou Nos stories Do Instagram Para criticar A informação Que teria se Recusado A realizar um teste Para diagnosticar A doença E aí No comentário Zezé Falei comentou assim Rodrigo é um menino Talentoso Um grande apresentador Mas vende Até a mãe Por audiência Uma pena E esse assunto Repercutiu Nas redes sociais Daí Posteriormente Rodrigo Faro Foi lá E deixou Vários stories Dando resposta A Zezé Que eu vou ler Aqui para vocês Zezé de Camargo Respeita minha mãe E minha história Assim como Sempre respeitei Dona Helena E sua história também Carismo Zezé de Camargo Pelo respeito Que tenho Ao artista Que você é Ao homem Pai de família E por tantos Anos de amizade Eu me sinto Confortável Em responder O seu comentário A meu respeito E de minha mãe Assim como você Eu comecei A trabalhar cedo Desde aos meus 6 anos de idade São 41 anos De carreira Onde nunca tive Qualquer tipo De desavença Com quem quer Que seja Pelo contrário Me sinto Uma pessoa querida E respeitada Pelos meus Colegas Nessa carreira De 41 anos A importância Da minha mãe Uma mulher guerreira Que sempre esteve Ao meu lado Apoiando minhas decisões E vibrando Com as minhas conquistas E vitórias Assim como a dona Helena A minha mãe Dona Vera Merece respeito E isso é o mínimo Que poderia esperar De um artista E uma pessoa Como você Que tem uma ligação Muito forte Com a sua mãe Você tem o todo direito De achar O que quiser De mim Mas não fale Da minha mãe Por gentileza Fico ainda Fico ainda mais triste Com essa sua atitude Em um momento Delicado De saúde Como esse Que estou passando Pois ao contrário De você Todos os demais Integrantes Da família Camargo E outros tantos Colegas Da classe Artística Me enviaram Mensagens De carinho E torcida Pela minha Recuperação Se sua intenção Foi lacrar Com esse comentário Felizmente Você não conseguiu Meus fãs Amigos E família Sabe da minha Conduta Nessa vida Creio eu Que a imagem Que você tem A meu respeito Diga muito mais Sobre você Do que a mim Ou se não quiser Respeitar Pelo menos Respeite o momento Delicado Que estou passando Com toda a família Doente A justiça De Deus Tarda Mas não falta Isso aqui Foi que Rodrigo Faro Acabou falando Sobre Zezé E quando deu Mais tarde Zezé acabou Deixando o vídeo Falando de Rodrigo Faro Vamos ver Sobre o Rodrigo Faro Onde eu falei A frase Que muitas pessoas Usam É fulano de tal Faz Vende até a mãe Por certas coisas Quando você Fala isso No caso Eu falei Que ele vende Até a mãe Pela audiência Respeito Do bom apresentador Aliás Acho ele um cara Muito talentoso Mas eu disse Que ele venderia Até a mãe Pela audiência Quando a gente Fala isso A gente não está Falando da mãe Da pessoa Está falando Da pessoa Pelo contrário Você está exaltando Está dizendo Que o cara É capaz De fazer Até uma coisa Contra a mãe Ela Por alguma coisa Então Rodrigo Você sabe Que eu não falei Da sua mãe Pelo contrário Respeito Muitas mães De todo mundo Não conheço A sua mãe Pessoalmente Respeito Muito Ela Como ser humano Uma mulher Uma mãe Como a senhora Ela deve ser Enfim Então eu não falei Da sua mãe Falei de você Então você Tentar Jogar Para a imprensa Como se eu Estivesse Respeitando Sua mãe Você está Sendo injusto Porque em nenhum Momento Eu falei Da sua mãe Mais uma vez Quando a gente Diz Fulano de tal Vai fazer Qualquer coisa Vende até a mãe Por algum motivo Você está falando Da pessoa Que é o que eu assumo Aqui Estou falando De você Você sabe Muito bem Ao que eu me refiro Ao que aconteceu Então eu não estou aqui Para ficar Polemizando Com você Levantando Isso Eu tentei Falar isso Para você Pessoalmente Na época Do ocorrido Quando eu fiquei Chateado Com você Mas não estou aqui Para ficar Levantando Levantando Polêmica Então você Você sabe O recado Que eu quis te mandar Para de colocar Sua mãe no meio Você sabe Que eu não falei Para ela Você sabe Que esse recado Não é para as mães É para quem A gente quer falar Então eu te morro O assunto aqui Eu tenho motivo Para falar isso Você sabe disso Sua produção Sabe disso Já há algum tempo Se você assistir No assunto Eu vou pegar A montagem De dois programas Que nós fizemos E montar A montagem É sua Um programa E de outro Para mostrar O porquê Que eu estou falando Isso E é só Todo mundo lembrar Da época O Gugu Da morte Do nosso querido Gugu Como foi sua atitude Então cara Sua mãe É um anjo Como a minha também E o maior respeito Mais uma vez As mães De todo o Brasil Você sabe muito bem Que eu não estou usando Nenhuma palavra Contra sua mãe E as pessoas Entendam isso Quando a gente fala Mais uma vez Fulano E tal Vende até A mãe Pelo contrário Você está valorizando a mãe Que a última coisa Que a gente poderia E teria que respeitar Poderia vender O que teria que respeitar É a nossa mãe Tá bom E ação Corra por aqui Se não E só finalizando Rodrigo Saúde para você Que Deus te abençoe Você está passando Um momento de saúde De recuperação Mas Não vamos aqui Tentar esclarecer os detalhes Não Porque você sabe Do que eu estou falando Você sabe A que eu me refiro E hoje a internet Não perdoa A gente tem tudo gravado É só buscar lá atrás Vem fazer comparação A algum assunto De um assunto Tá bom Que Deus te abençoe Muita saúde Principalmente para sua mãe Jamais eu quis ofendê-la Jamais eu quis atacar Tá Beijo Saúde aí Companhia Para você Tá Mais hora Pois é rapaziada Como vocês viram Parece que essa treta Entre os dois aí Está difícil de acabar Mas enfim O que é que vocês acham Desse caso mesmo Deixe aqui nos comentários Porque o seu comentário Ele é muito importante Gente Muito obrigado E eu espero vocês Nos próximos vídeos Tamo junto E não se esqueça de assistir Esse que eu vou deixar aqui Para vocês É nóis E não se esqueça de assistir E não se esqueça de assistir